Coisa Nostra O inimigo que esteja no exterior Falando mal da gente Como por exemplo Dizendo que Taço de Castro Não entende de jornal Que o Sérgio Cabral é básico por fora Mas Flamengo por dentro Que o Luiz Carlos Maciel Está em Tronipe e a Tropicália Que o Ziraldo é anti-mineiro Só trabalha com barulho Que o Jaicuá Manta genial, aproveitador do Zil Que o Nilo É o ex-marido daquela mulher E o Fussuna Pensa em fazer um gol Para fazer fortuna E o Paulo Francisco Está inserido no contexto da consumação Que o Isquitá De bebê, bebê Paulo Garcês Livre com o Tic na cuca E do fim do pé Fala, fala, mete o palco E não aparece Que o Cid morre de amor Pela verdadeira de Tilara, que não é correspondido, que perigo Silêncio, pede um problema patológico, ele é o próprio, cascatinho baixinho E dizendo que eu só namoro empregadinhas, e que eu sou duro, e que só ando de trem Mas o que vai, vai, que vai, vem O que vai, vai, que vai, vem O que vai, vai, que vai, vem Você é coisa nossa A simpatia é coisa nossa O amor, o amor, é coisa nossa O Pasquim, é coisa nossa O Flamengo, é coisa nossa Todas as escolas do samba, é coisa nossa O Carnaval, é coisa nossa A Zona Norte, é coisa nossa A Zona Sul, é coisa nossa República livre de Ipanema, é coisa nossa Este estrela azul lindo de morrer, é coisa nossa E você também, é coisa nossa De sol de quarenta grau, é coisa nossa E o Sazã, é coisa nossa Este teu sorriso lindo, é coisa nossa Esta sua simpatia, é coisa nossa Este patrofi, este patrofi, é coisa nossa É coisa nossa É coisa nossa É coisa nossa Só que vai, vai, que vai, vem Disseram que ele não vinha Olha ele aí Disseram que ele não vinha Olha ele aí Ai, 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 caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Então já dizia galileuna, galileia Malandro que é malandro, não bobeia Se malandro soubesse como é bom ser honesto Seria honesto só por malandragem, caramba Ai, ai, caramba Diziam também que a terra era quadrada Mas ficou provada que a terra é redonda, caramba Ai, ai, caramba Quem ama quer casa Quem quer casa quer criança Quem quer criança quer jardim Quem quer jardim quer flor E como já dizia Galileu Isso é que é amor E como já dizia Galileu Isso é que é amor Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Disseram que ele não vinha Olha ele aí Disseram que ele não vinha Olha ele aí Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Então já dizia Galileu na Galileia Malandro que é malandro Não bobeia E se malandro soubesse Como é bom ser honesto Seria honesto Só por malandragem, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quem ama quer casa Quem quer casa quer criança Quem quer criança quer jardim Quem quer jardim Quem quer jardim Quem quer flor E como já dizia Galileu Isso é que é amor E como já dizia Galileu Isso é que é amor Ai, 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 caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Ai, ai, caramba Quando ele surgiu Veio trazendo uma inovação Na maneira de cantar E na batida do seu violão Com o passar do tempo O maculina foi esquecido Mas agora voltou E voltou decidido Mas agora voltou E voltou decidido E mais uma vez E mais uma vez Ele ficou conhecido Pela marcação De seu violão Jorge bem Jorge bem Amigo Sempre te queremos bem Jorge bem Jorge bem Amigo Amigo Sempre te queremos bem No bairro Do rio Cubigo Ele nasceu Sem dúvida De seu abuso Ele cresceu A dona Silvia A sua mãe Uma senhora bacana Ela não é daqui Ela é africana Ela não é daqui Ela é africana Ela é africana Jorge bem Jorge bem Jorge bem Amigo Sempre te queremos bem Jorge bem Jorge bem Amigo Sempre te queremos bem Jorge bem Começou Sempre te queremos bem Sempre te queremos bem Jorge bem Jorge bem Amigo Sempre te queremos bem Jorge bem, Jorge bem, amigo, sempre te queremos bem Jorge bem, Jorge bem, amigo, sempre te queremos bem Quantas belezas fechadas nos campos da vida Que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar Quando sonhos se tornam esperanças perdidas Que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar Minha beleza encontro no samba de passo Minha tristeza se torna alegre cantar É que carrego o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu sou a caçamba Quantas noites de tristeza ele me consola Tenho como testemunha minha viola Ai, se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos cantos da vida Lá, 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 Se torna alegre e canta É que carrega o samba bem dentro do peito Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quando eu digo que tem nó na gana Quem é malandro não fica de bobeira Porque se marcar no sono baiano Vai virar pino de fura pedreira Porque se marcar no sono baiano Vai virar pino de fura pedreira Olha que tem nó na gana 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 Quem não tem dente não pode chupar No meu quintal bode nenhum vai se criar E quem namorar a minha mana Tem que casar dentro de uma semana E quem namorar a minha mana Tem que casar dentro de uma semana Olha que tem nó na gana 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 Não acredito em conversa, piada O que o Altário fala Não se escreve Comigo não trabalha e também não recebe E só não me paga quem nada me deve Comigo não trabalha e também não recebe E só não me paga quem nada me deve É isso aí, viu? Olha que tem nó na gana 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 Eu vi um cara descer pela janela De um apartamento em Copacabana Não sei se chegou o marido dela E ele notou que tinha nó na gana Não sei se chegou o marido dela E ele notou que tinha nó na gana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana, caiana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana, caiana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana, caiana Olha que tem nó na gana Olha que tem nó na gana Tamborinha avisou Pereiro morena, carnaval te espera Querem de volta feitiço morena, mas também pudera Ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida Querendo entender a tua dança, querendo saber Da tua vida, querendo entender A tua dança, querendo saber Da tua vida, tamborinha avisou Cuidado, o violão respondeu Me espera, cavaquinho atacou Dobrado, quando o apito chegou Já era bem surdo, bateu Tão forte que a punca gemeu De medo, o pandeiro dançou Que sorte, fazer samba não é brinquedo Todo mês de fevereiro, morena Carnaval te espera Querem de volta feitiço morena, mas também pudera Ele pega no teu corpo, vai ter gente enlouquecida Querendo entender a tua dança, querendo saber Da 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 tua vida, querendo entender É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de topo É um pouco sozinho É um gato de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É a peroba do campo É o nó na madeira Ganha, canteia É uma tinta pereira É madeira de vento Tomo da ribanceira É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão Festa da colieira É a chuva chuveira Conversa ribeira Das águas de março É o fim da canceira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regate, é uma flor De um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto Um povo sozinho É um estrepe, é um prego É uma conta, é um conto É um pingo pingando É uma conta, é um ponto É um peixe, é um chão É a prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada A garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é um arranco É um resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida No teu coração É pau, é pé, é o fim do caminho É um resto de mato É um pouco sozinho Opa, opa, opa Se Deus, que Deus, que Deus, que Deus dará Não vou duvidar Eu negar Eu negar Se Deus, que Deus, que Deus, que Deus E se Deus negar Eu negar Eu vou me indignar E chegar Deus dará, Deus dará Deus é um cara gozador Adora brincadeira Pois pra me jogar no mundo Tenho o mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me bota cabreiro Na barriga da miséria Nasci batuqueiro Eu sou do rei de chaneiro Diz que Deus, que Deus que dá Não vou duvidar Eu negar E se Deus não dá Como é que vai ficar Eu negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar Eu negar Eu vou me indignar E chegar Deus dará, Deus dará Jesus Cristo ainda me paga Um dia ainda me explica Como é que fôs no mundo Essa pobre coisica Vou correr o mundo afora Dar uma canjica Que é pra ver se alguém E se embala o mundo da cuica E aquele atraso pra quem pega Diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar E se Deus não dar Como é que vai ficar ou negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar ou negar Eu vou me indignar de chegar Deus dará, Deus dará Deus me fez um cara fraco, desdentado e feio Pele e osso simplesmente, quase sem recheio Mas se alguém me desafia e bota a mãe no meio Não tenho nada, três, quatro e nem me despenteio E eu já tô no saco de Deus, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar E se Deus não dar Como é que vai ficar ou negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar ou negar Eu vou me indignar de chegar Deus dará, Deus dará Deus me deu mão de viludo pra fazer carícia Deus me deu muita saudade e muita preguiça Deus me deu perna comprida e muita malícia Pra correr atrás de bola e fugir da polícia Diz que Deus, diz que Deus dará Não vou duvidar ou negar Não vou duvidar ou negar E se Deus não dar Como é que vai ficar ou negar Diz que Deus, diz que dá E se Deus negar ou negar Eu vou me indignar de chegar Deus dará, Deus dará Não vou duvidar ou negar Deus dará, Deus dará Não vou duvidar ou negar Batuque na cozinha, sim, a não quer Com causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Com causa do batuque eu queimei meu pé Não moro em casa de cômodo Não é por ter medo, não Na cozinha, muita gente Sempre dá alteração Batuque na cozinha, sim, a não quer Com causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Com causa do batuque eu queimei meu pé Então não bula na cumbuca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme, que dirá o meu lado Então não bula na cumbuca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme, que dirá o meu lado Eu fui na cozinha pra ver uma cebola E o branco com ciúme, que dirá o meu lado Deixei a cebola, peguei na batata E o branco com ciúme, que dirá o meu lado Peguei no balaio pra meu dia farinha E o branco com ciúme, que dirá o meu lado Então não bula na cumbuca, não me espante o rato Se o branco tem ciúme, que dirá o meu lado Mas o batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Eu fui na cozinha pra tomar um café E o malandro tá com um olho na minha mulher Mas comigo é o abelê pra desarmonia E fomos direto pra delegacia Seu comissário foi dizendo com altivez É da casa de cômodo da tal e leis Revistei os donos, voltei no xadrez Malandro comigo não tem vez Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Mas seu comissário, eu estou com a razão Eu não moro na casa de arrumação Eu fui apanhar meu violão Estava empenhado com o Salomão Eu pago a fiança com satisfação Mas não me bote no xadrez com esse malandrão Que faltou com respeito ao cidadão Que é Paraíba, do Norte, Maranhão Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Então não bula na cumbuca, não espante o rato Se o branco tem ciúme, quem dirá o mulato? Então não bula na cumbuca, não espante o rato Se o branco tem ciúme, quem dirá o mulato? Batuque na cozinha, sim, a não quer Por causa do batuque eu queimei meu pé Batuque na cozinha, sim, a não quer Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tô só vendo, sabendo, sentindo, escutando e não posso falar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar E quem me vê apanhando da vida, duvida que eu vá renegar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar Eu tenho tanta alegria Eu tenho tanta alegria, dia da papada, quem der a gritar Tô me guardando pra quando o carnaval chegar 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 Adeus, madrugada, recabulada, pedi licença e partiu. Adeus, namorada, recabulada, pedi licença e saiu. Adeus, madrugada, recabulada, pedi licença e partiu. Ai, você, tem magias de segredo, se empolgou e fez banquedo, se turmou no desamor. A você, com esse amor mal-assombrado, já não vale meus trocados, nem merece a minha dor. Adeus, namorada. Adeus, namorada, recabulada, pedi licença e partiu. Adeus, namorada, recabulada, recabulada, pedi licença e partiu. Só você, tem magias de segredo, se empolgou e fez banquedo, se turmou no desamor. A você, com esse amor mal-assombrado, já não vale meus trocados, nem merece a minha dor. Adeus, namorada, recabulada, recabulada, pedi licença e partiu. Adeus, madrugada, recabulada, 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 reculada, recabulada, 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 reculada, recabulada, reculada, 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 rec Obrigado.